Olá gente, palpite do jogo do bicho para você aqui, palpite para esse dia 6 agora né, 6 do 7 aí, a gente tem aí para você jogar nos grupos do primeiro prêmio e as dezenas do primeiro ao terceiro prêmio, eu tenho camelo, burro, cabra, cobra, cachorro, carneiro e borboleta, é para você jogar nessa terça-feira e para você fazer sua fezinha em casa é só você baixar nosso aplicativo, comissão de 20%, só chamar no zap aí, 93-991-03-2728, chama a gente aí, a gente manda um link, você baixa o aplicativo aí, faz a tua recarga, ganha a tua comissão, ganha o prêmio e recebe na hora, tá bom? Camelo é o grupo 8 e as dezenas do camelo é 30 e 32, o burro é o grupo 3 e as dezenas do burro é a 10 e a 12, a cabra é o grupo 06 e as dezenas da cabra é 22 e 24, a cobra é o grupo 9 e as dezenas da cobra é 34 e 36, o cachorro é o grupo 5 e as dezenas do cachorro é 18 e 20, o carneiro é o grupo 7 e as dezenas do carneiro é 26 e 28, a borboleta é o grupo 04 e as dezenas da borboleta é 14 e 16 e não deixe de compartilhar o vídeo com as pessoas que você gosta aí, com certeza elas vão te agradecer com o compartilhamento do nosso vídeo e para fazer sua fézinha em casa é só mandar o whatsapp no 991-03-2728, a gente manda o link, você baixa e instala o aplicativo aí, dá suporte para você instalar tudo, fazer direitinho e fazer a sua fézinha direto aí na sua casa, tá bom? Na descrição do vídeo eu vou deixar informações para você aí do nosso bolão da Loto Fácil também, né? Tem a live stream que é o nosso canal de TV aí com mais de 30 canais disponível para você aí no live stream, o link vai ficar na descrição também do vídeo, no final do vídeo eu vou deixar aí um vídeo para você assistir direitinho como funciona, tá bom? Todos esses sites você pode indicar pessoas e ganhar comissão aí, ganhar uma renda extra, ganhar mais de um salário todos os meses, tá certo? É só olhar na descrição do vídeo que eu vou deixar bastante informações para você, para você um grande abraço, boa sorte e bons prêmios! Já imaginou iniciar um negócio lucrativo que lhe proporcione liberdade financeira no conforto da sua casa? Conheça a live stream, o mais completo sistema de conteúdos audiovisuais da internet! São mais de 30 mil opções em nossa programação entre canais ao vivo, filmes e séries com a live stream! Além de ter acesso a toda a nossa programação, você também pode indicar e receber comissões em vários níveis da sua rede! Nosso plano de negócio permite que você finalmente chegue à sua independência financeira de forma rápida e fácil, nesse momento de pandemia, onde as pessoas se encontram dentro de casa, com a live stream! Além de ter uma fonte de entretenimento na sua casa, também vai te proporcionar uma excelente fonte de renda e qualidade de vida! Esta é a sua oportunidade de viver o futuro conosco! Cadastre-se agora e faça parte da live stream! Cadastre-se agora e faça parte da live stream!